E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores audios históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. É fácil falar do que os outros conquistam, mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô, tô me vendo e fazendo rir com disciplina. Sempre levando tudo e jogando a vibe pra cima. Vem na vontade do vídeo, cê sabe, hoje é Halloween e tem forte. Eu não sou proveiro, mas só você eu sou, porque eu trouxe a sua morte. Tá ligado? Luta que eu morto, que você é um salaprário. Dizem de falar do troco dos outros, é só você se fudeu. Só que todo mundo acompanha as ideias, quem falou foi você que falou. do meu. Você disse dar uma casa pra mãe, é sua obrigação. Tá ligado? Vou seguindo no truco, eu mostro que agora eu mato de ilusão. Ele deu uma casa pra mãe dele, cê tá ligado? A ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela jogou na sua cara. 3, 2, 1, viva! 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 4, 2, 1, viva! 4, 1, viva! Deixa o like, se inscreva no canal, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, continua assistindo o vídeo deixando o like e deixando nos comentários o que está achando do conteúdo, o que está achando do tema e o que eu preciso melhorar rapaziada, o YouTube mandou as regras, espero que entenda, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. E por isso que saiu vagando e bato, não bato, hoje eu saio igualzinho peneira, da categoria de base direto pro campeonato. Tudo bem meu mano, isso pra mim não estressa, o apoio travou, isso faz parte da conversa, sabe por que eu não sou o Matoê, mas de moto de peça em peça, saiu da base, mas infelizmente é o eterno progê. Você não é o Matoê, só que hoje eu mato ele e você, já gostei sem ser que eu vou causar seu fim, Matoê, constrói então uma máquina do tempo, volta cinco anos, treino e tenta que ganhe a chini. Eu vou tentando a galera, fazendo seu arquiteto, rimando agora o apoio é o erro e se completo, queimando até as trinta, muito menos esse feto, cê quer falar o que seu ego tá espancando o teto. O teto e o Matoê não é trinta contra um, por isso que agora isso é o molho, te mata enquanto queima o seu horório, contamina a batalha. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds? Top 15 melhores MCs? Top 15 melhores flows? Qual batalha que você mais gosta rapaziada? Seu MC favorito? Sua batalha favorita? Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.